Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é o Alanius Nicholson aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Hoje estamos aqui com o nosso querido Alanius Transmorph, mais uma vez. Só que agora ele está transformado em Jack Nicholson. Esse ícone da década de 80 aí, que foi aquele filme delicioso com o Michael Keaton também. Porque hoje nós vamos falar aqui de mais uma intro do Coringa, que foi liberada para o Mortal Kombat 11, lá no perfil do Twitter da franquia. E também temos algumas referências para poder comentar aqui, cara. Diversas, inclusive, nessa pequena intro. E mais uma informação aí sobre a possível vinda do Mortal Kombat Collection, Alanius. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo aqui no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir aí nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta. E logo em seguida do Alanius, então vamos lá. Meu querido Alanius, comece falando aí, cara, sobre essa intro deliciosa do Coringa que foi revelada. E o que você pôde perceber aí, cara? Foi revelado recentemente uma intro do Coringa aí. Eu e o mesmo Irene, né? Ele conversando com ele mesmo. Não é? Bom, se você não viu, dá uma olhadinha aí e depois a gente continua conversando. Cara, é só no Meia Lua mesmo que faz a gente lembrar do Jim Carrey, mano. Conversa entre os dois aí, né? Um fala da dupla dinâmica, já traz uma referência. Dupla dinâmica, vocês já estão ligados. E aí o outro comenta e fala assim, 12 de nós? Que injustiça. E aí o outro diz, imagina o que faremos com o terceiro. E aí a gente começa a pegar umas referências recentes. Eu e o Caio, inclusive, tivemos que fazer uma pesquisa aí para saber de onde vinha, né? Porque a gente não estava muito por dentro das histórias novas do Joker. E a gente viu que tem uma história, né, Caio? Que é The Three Jokers. E aí a referência final, né? Exatamente, cara. Foi uma coisa bem interessante, inclusive. Porque quando lançaram essa intro no Twitter, eu comecei a ver os comentários da galera ali para a gente poder ter um insight dessas coisas e tudo. E teve muita gente comentando a respeito dessa história dos Três Coringas, entendeu? Porque eu também não conhecia nem o Alan. A gente foi pesquisar a respeito aqui. Parece um negócio bem interessante. E dizem que o fim dessa história vai explodir a mente dos fãs aí. Só que, além dessa referência, teve gente comentando também ali que poderia ser um indício de um possível Injustice 3. Porque ele menciona na segunda fala ali que seria uma injustiça, que é uma clara referência aos jogos do Injustice aí, que ele participa. E no final, ele fala esse negócio de imagina se tivéssemos um terceiro. Ou seja, muita gente começou a ligar os pontos ali e falou Pô, será que é o Injustice 3 aí no futuro e tudo? A gente sabe que o Mortal Kombat 11 vai ter uma vida longa. O Ed Boon já confirmou isso aí. Então a gente deve ter muitos Kombat Packs ainda antes de vir um próximo jogo da Netherrealm. E dessa forma, é muito cedo a gente afirmar, cara, que vai ter ou não o Injustice 3 e tudo. E o próprio Ed Boon, né, Alanios? Depois veio no seu Twitter ali pra poder jogar aquele balde de água fria na galera falando Ó, essas falas do Coringa de Injustice, de um terceiro Coringa e tudo mais não tem nada a ver com o Injustice 3. Eu já tenho esse pensamento há muito tempo, desde antes do Mortal Kombat 11 e desse padrão que a Netherrealm vem seguindo de lançar Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Injustice, que futuramente nós vamos ter sim o Injustice 3. Só que esta, eu acho que não foi uma referência referência a um novo jogo, entendeu? Eu, por outro lado, já acredito que isso possa ter sido uma forma de embutir uma referência no jogo pra que a galera não tire da memória. Não que seja algo que vai sair ano que vem. Mas eu acho que a ideia é não tirar da memória da galera. Porque lá no Injustice 2, a gente viu vários diálogos que faziam referência ao universo de Mortal Kombat. Verdade. E aí depois, quando saiu Mortal Kombat 11, a gente foi voltar nos diálogos e eles estavam falando de tudo que ia acontecer. E a gente não tinha se ligado. A gente estava achando que era coisa interna do jogo. De repente fazia tudo sentido. Como apareceu lá no Star Wars Episódio 7, era tudo verdade. Então eu fico meio ali em cima do muro. Principalmente porque a gente sabe que o Ed Boon, ele tem uma forma de confirmar as coisas que é dele. Então ele vai lá, ele joga uma referência nada a ver, fala que o negócio não é. Quando a gente vai ver, tá lá. No entanto, não tiro também a possibilidade, né, de... Ele pegou e falou, não, realmente, não é só coincidência mesmo. Acho difícil. Acho que é uma forma de fazer uma referência e ao mesmo tempo utilizar essa referência pra manter o Injustice na cabeça do pessoal. Pois é, cara. Quando se trata de Ed Boon, a gente tem sempre que desconfiar. Porque ele é um marqueteiro do caramba, muito bom, inclusive. E embora um novo jogo do Injustice esteja muito longe de acontecer, quem sabe ele pode estar dando uma palinha aí pra gente. Mas, enquanto isso não acontece, como o Alain nos disse, vamos deixar isso na memória, guardado no baú ali, para a posteridade, entendeu? E outras coisas bem interessantes nessa intro do Coringa e Alanios que fazem referência ao Jack Nicholson na vídeo e a entrada que o Alanios fez aí, do Alanios Nicholson e tudo mais, porque ele entra dançando. A gente já tinha visto essa intro aí anteriormente também. E é interessante de notar porque eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Jack Nicholson aqui, relembrar algumas coisas, porque faz muito tempo que eu não assisto a esse filme clássico do Batman aí. E tem uma cena do museu, especificamente, que ele entra lá com a galera dele, ele tá com a bengala na mão, assim como o Coringa do Mortal Kombat 11 usa pra poder lutar, e ele entra dançando, cara, nessa intro do MK11 e também dança dentro do museu ali com a galera à medida que ele vai quebrando tudo. Então, assim, deu aquele insight, tipo, caramba, mano, era uma referência, eu não tinha percebido, entendeu? Que legal esse negócio. A gente não espera uma referência sutil. O Jack Nicholson, ele é um dos Coringas que eu mais gosto, fez muito bem na época dele. Naturalmente, a gente não pode nem colocar em paralelo com os Coringas de agora, porque é outra época, é outra pegada, mas o trabalho que ele fez, eu gosto muito, é um apego sentimental ali. Pra mim, aquilo lá ficou sem igual. E tem a roupinha dele, com o coletinho por dentro ali, o terninho, o chapéuzinho, esqueci como é que chama, Fedora, acho que é. A gente vê aí que roupa do Coringa também lembra um pouco essa versão mais clássica, não que seja necessariamente uma referência ao filme, uma vez que o filme tentou trazer aquilo que tinha nos quadrinhos, mas acaba sendo uma referência cruzada, né? Porque se o filme fez a referência aos quadrinhos e o Coringa também, então um acaba fazendo uma referência pro outro. É, a roupa pode até não ser tanto como você comentou, mas o chapéuzinho, cara, não tem como. A roupa principal do Coringa do Jack Nicholson naquele filme lá tem o chapéuzinho característico, mano, que eu acho muito foda. E outros Coringas depois dele não tiveram esse acessório, entendeu, na vestimenta. Então assim, é característico do Jack Nicholson. Então, falta a gente lembrar mesmo, tá muito enraizado a nossa memória, eu achei isso bem legal também. E antes da gente encerrar esse vídeo aqui, a gente tem que falar rapidamente de uma notícia que saiu hoje, data de gravação deste vídeo, no caso, referente a um possível lançamento aí para Playstation 4, Xbox One e PC de um Mortal Kombat Collection Online. A Taciana, que é uma querida amiga nossa aí que acompanha os nossos conteúdos aqui do Meia Lua e tudo mais, ela mandou pra gente o trecho de uma notícia que cita o possível lançamento no futuro desse Mortal Kombat Collection aí. E logo em seguida, a gente viu uma notícia mais completa aí com os nossos amigos do Combo Infinito. Então acessem o site deles lá, gente, combfinito.com.br que eles têm notícias lá todos os dias, direto, com as novidades quentes do mundo dos jogos aí. e da cultura nerd em modo geral também. E lá contém uma imagem com essa descrição do Mortal Kombat Collection, né, Alanis? É bem interessante, a gente comentou há um tempo atrás a respeito de um remake do primeiro Mortal Kombat que estava sendo feito e a descrição, tradução livre aqui, diz o seguinte, Mortal Kombat Collection Online é a trilogia original do Mortal Kombat que os fãs de Mortal Kombat sempre quiseram. E ele fala aqui também que com uma arte melhorada, gameplay e recursos online garantem ali uma experiência incrível para reviver os clássicos, né? Essa descrição ela está falando que é um relançamento da trilogia original, um visual melhorado, gameplay, provavelmente melhorado também, e recursos online, né? Ou seja, vai dar para a gente jogar um PvP online aí e os sistemas serão PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Pois é, cara, essa notícia aqui é bastante interessante e ela se trata apenas de um rumor porque a Warner não anunciou nada disso oficialmente. Por quê? Como o Alanis acabou de falar, a gente havia comentado algumas vezes em vídeos anteriores sobre isso, até mesmo que foi lançada uma versão do Mortal Kombat 1 com os gráficos repaginados, muito bonito por sinal, que logo em seguida foi cancelado esse projeto aí por conflitos com a própria Warner e tudo, e esse negócio ficou no limbo. E agora voltou a aparecer novamente listado nessa loja da Europa que levantam um pouco as nossas esperanças de um possível lançamento realmente, cara. Isso seria muito legal de acontecer porque 2020 acabou de começar e já está sendo o ano de Mortal Kombat porque eles anunciaram animação, a gente tem filme novo vindo aí, tem os personagens do Kombat Pack que estão terminando de sair e provavelmente teremos um anúncio de Kombat Pack 2 esse ano ainda, então tem muita coisa para rolar, cara. Esse ano promete, né? Spawn está aí vindo em março, eu vou falar do Spawn até ele lançar e depois que ele tenha lançado também. Exatamente, cara. O Alanis vai dormir pensando no Spawn. Já está dormindo, na verdade? Eu estou dormindo, cara. Eu fecho o olho e escuto banheiro de corrente. Está doido? Você é o povo tentando roubar sua casa aí, estão, coitado. São os espíritos zombeteiros. Exato. Estudito, hein, meus amigos? A gente vai ficando por aqui porque o Alanis está começando a atrair energia ruim para esse vídeo, entendeu? E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora para poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa intro do Joker com essas frases aqui que levantam algumas referências, essa lembrança do Jack Nicholson também que a gente comentou aqui no vídeo e essa possibilidade do Mortal Kombat Collection. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos!